Saudações a todos e sejam bem-vindos ao meu vlog. Isso mesmo, esse é o primeiro vlog que eu estou gravando no canal. Eu estou em Foz do Iguaçu, vim aqui a passeio, mas aproveitei para passar no Paraguai e pegar umas coisas aqui que eu estava afim já há algum tempo. Agora são 10 horas da noite, já fui no Paraguai, eu queria já gravar um vídeo aqui para vocês mostrando os trajetos, só que estava chovendo aqui, então eu vou deixar para fazer o trajeto amanhã. Eu acabei de vir do cinema, fui assistir o Pantera Negra no Shopping Cataratas, R$12 o cinema aqui, e é bom, 3D e tudo. E já tem umas coisas aqui para fazer unboxing, coisa de peso, que nem eu falei aqui, vai ter unboxing amanhã. Então amanhã eu vou voltar para o Paraguai para pegar mais umas coisas lá que eu estou querendo e aí eu já vou fazer unboxing de tudo, e também eu vou deixar trajeto para vocês aqui, para as melhores lojas aqui, as lojas mais confiáveis, formas de se chegar lá no Paraguai de condução, como voltar de lá, como ir para lá, porque não é tão complicado quanto parece, é bem simples. Então eu vou deixar tudo explicadinho e vou gravar partes da minha viagem, fazer um vlog aqui para vocês aqui e mostrar os trajetos e as lojas também, tudo bem? Bem, então agora eu vou descansar e amanhã a gente continua esse vlog e aguarde o unboxing. Bem galera, eu estou indo agora para o Paraguai, segundo dia, vou deixar o trajeto para vocês de onde eu estou hospedado e o caminho que eu estou fazendo aqui. Eu vou agora pegar o ônibus, ônibus comum, o ônibus custa R$ 5,50, um ônibus urbano que vai para o Paraguai, como se fosse um ônibus aí da sua cidade que te leva até o seu trabalho. Eu acho mais cômodo e mais barato para atravessar a fronteira. Galera, nesse momento eu estou dentro do ônibus aqui, o caminho de atravessar a ponte. Aqui demora na faixa aí de uma hora para você atravessar um trajeto bem curto, porque é muita fila, o trânsito é bem intenso. Nesse momento eu estou dentro do ônibus, como um ônibus urbano. Bem, galera, no momento eu estou próximo à divisa aqui do Brasil com o Paraguai. Eu decidi descer do ônibus porque estava muito trânsito e eu queria dar uma visão melhor para vocês de como é do lado de fora. Olha aqui o trânsito, ó. Esse é o trânsito. E atrás de mim é a fronteira. Então eu decidi atravessar a pé a fronteira, tá? Para quem não está com pressa, você pode fazer o percurso de ônibus normal. Só desci para mostrar para vocês porque eu não estava afim de ficar no congestionamento. Agora vamos atravessar a ponte. Dentro da fronteira eu não posso fazer filmagens. Então, após a travessia da fronteira, eu vou mostrar um pedacinho da ponte. E já vou mostrar o Paraguai para vocês. Vamos continuar a travessia. Aqui é um dos motivos por que o trânsito para muito aqui, ó. Por causa da travessia de pedestres aqui na fronteira. Cada faixa é uma travessia de pedestres. Bem, galera, eu já estou aqui na ponte da Amizade. Após a fronteira do Brasil. Agora eu estou no começo da ponte. Vamos ver quantos minutos eu levo aqui para atravessar a pé. Oito minutos a pé para atravessar a fronteira. Vou atravessar a ponte da Amizade aqui no Paraguai. Já estou lá no Paraguai. Antes da fronteira. No caso, antes de atravessar a doana Paraguai. Agora eu vou atravessar a doana Paraguai. E lembrando que eu não vou fazer muitas filmagens aqui dentro do Paraguai, tá? A maioria vai ser fotos. Eu vou tirar fotos ou fazer alguma pequena filmagem da fachada. Porque nem todas as lojas permitem que se faça filmagem lá dentro, né? E por motivos de segurança também que eu vou explicar após esse vídeo. Bem galera, aqui eu já estou próximo à estrada principal aqui. Logo depois que você atravessa a fronteira. Aí você sobe um pouquinho a pé. Você já vê o Shopping Monalisa. E aí vindo aqui na rua do Shopping Monalisa. Você já encontra a Cell Shopping. Aqui é bem... Aqui parece que é movimentado, é bagunçado, mas é fácil de se localizar. São todas próximas aqui as lojas mais conhecidas. Aí você está. Passando em frente a Cell Shopping. Continuando aqui na rua. Chegando na esquina. A gente já dá de cara com o Atacado Games. Que é uma loja mega conhecida e de confiança. Lá na frente vocês podem ver que é o McDonald's. Ali de esquina tem a loja Nissei. Que eu vou dar uma passada em frente para vocês verem. Então aqui já nesse miolo aqui. Você já encontra muitas das lojas aí que o pessoal menciona. Agora vamos... Vou dar um pulo aqui na Cell Shopping. Aqui atrás. Que aqui é uma das lojas aqui que tem uns bons preços também. E só vende produtos aqui originais de confiança. Já saímos da Cell Shopping. Eu vou mostrar para vocês como chegar na Casa Boa. E outra na Gaba Drones. Sebe o céu, não vou tirar, viu? Entrei. Aí vocês viram que eu virei aqui a direita. Aí eu já vou dar de cara com a Atacado Games. Que tem outra entrada que já mostrei para vocês lá de fora. Do lado tem a Gaba Drones. Que é especializada em drones e todo tipo de acessório. E mais para frente tem a Casa Boa. Ou B.O. Eu estou filmando dessa forma para não filmar as pessoas que estão aqui dentro. Aqui eu já estou aqui em frente à Atacado Games. E agora eu já estou chegando na Casa Boa. Que é uma loja também especializada em eletrônicos. Aqui eu já cheguei. Está bem atrás do meu ombro. Bem galera, agora estamos descendo aqui a rua da Atacado Games aqui. Aqui de esquina que eu falei para vocês aqui. Para mostrar a loja Nisei. Fica ali naquela esquina ali. Aqui das lojas Nisei. Aqui de esquina. Ficou o Lailai Center. E bastante atacadista aqui de lojas de artigos celulares. Coisas menores. Coisinhas pequenas. Vou mostrar para vocês aqui a esquina aqui. Eu estou no Infantial Lailai Center. Nisei ali de esquina. E aqui virando. Ali embaixo. Vocês podem ver ali a direção do meu dedo. Eu vou mostrar para vocês. Câmbios Tiaco. É onde você faz a troca dos reais para os dólares. Esta casa de câmbio é bem confiável. Eu já fiz muitas trocas aqui. Só não reparem a rua que está um pouquinho zoada aqui. Mas não tem como errar. Na mesma rua da Nisei. Câmbio Tiaco. Subindo aqui. Ali fica a Nisei. Eu que agradeço aí a ajuda. Eu estou aqui com o Eduardo. Eu sempre venho aqui na Nisei. Quando eu venho do Paraguai. Fazer umas comprinhas. E eles sempre me dão um apoio legal aqui. Loja de confiança em por cento. Deixar aí falar um pouquinho aqui. Do que eles têm aqui na loja. Então Augusto. A gente é autorizado. Da Apple Premium Resilier. Autorizado Canon. Lincoln, Sony. Dentre outras muitas marcas da Altabelle. Trabalhamos com informática. Câmeras, celulares. De tudo a tudo. Eu estou vendo aqui. Vocês têm Xiaomi aqui também? Trabalhamos com a Xiaomi também. Com a Huawei. Com a One Plus. Com a Asus. Várias marcas muito boas. Estão se destacando hoje no mercado. Aí você vê. Vocês ficam me perguntando. Quando eu venho do Paraguai. Se tem Xiaomi. Se tem One Plus. Aqui na Nicei tem. Aqui eu vi. Em outras lojas eu não vi. Todos produtos de qualidade. Como garantia. O senhor testa. Prova tudo. Leva tudo o seu produto funcionando. Perfeito estado. E aqui é de confiança. Tem a parte do fundo. Que após você fazer a compra. Você pode pegar. Abrir o seu produto. Testar na hora. Se tiver algum problema. Já troca na hora. Tem garantia. E como funciona a garantia de vocês? É relativo aqui. Aqui da loja. Temos alguns produtos. Que tem garantia no Brasil. Também. Que são algumas marcas. Que tem no Brasil. Tem garantia no Brasil. Como Cameras. Canon. A partir da 80D. Entre outros produtos. HD Externo. A NI Robot. Temos vários produtos. Na verdade. Que tem garantia no Brasil. Só que. Todos os produtos. Temos garantia na loja. Você vai provar. Vai testar. Se ocorrer algum problema. Cada produto tem. Tem um tipo de garantia. Se ocorrer algum problema. Dentro desse prazo de garantia. Por decreto de fábrica. A gente faz o cambio do produto. Na hora. Aí. Vocês viram. E assistência também. O senhor tem assistência. O resto da vida. O senhor. Precisar de alguma assistência. De algum aparelho. A gente vai te dar assistência. Será cobrado somente. A adresse. Que vai ser jogado. Alguma coisa assim. De diferente. Você nunca dá. Nunca deixa o cliente desamparado. Você podia tirar. Algumas opções para o cliente. Vocês viram. Vocês podem ter certeza que a loja é boa. É tranquila. De se comprar. E se dar uma atenção. Pode ver que o Eduardo até me cedeu aqui. Esse espaço aqui. Para dar essas informações para vocês. Parabéns. Então. Eduardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Parabéns pela compra. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês. O que eu comprei aqui. Vai ter um unboxing aqui. Da Nisseia. Tá? E vocês vão ver aqui. Os brinquedinhos aí. Tá bom? E também vou deixar vocês com uma visão geral da loja. Que eu vou fazer aqui daqui a pouco. Para vocês verem aqui. A quantidade de brinquedos que tem aqui. Beleza? Obrigado, Gusto. Vai ver no top. Vai ver no top. Vai ver no top. Vamos fazer a apresentação amanhã com a nova Alfa A7 R3. Que é a lançamento da Sony. Com 479 de foco. Entre outras características. Muito boas. Entre a câmera. Beleza. Vamos mostrar agora. A parte da Apple. Apple. Não sei. Se eu estou dizendo. Se eu estou dizendo da forma correta. Realmente. Como eu falo para vocês. Que eu acho aparelhos muito bonitos. Bem construídos. Bem construídos. São excelentes. São excelentes, rapaz. Não tenho. Ninguém pode falar que eu sou hater. Aqui na Nissei tem um espaço oficial da Apple. Nessei tem um espaço oficial da Apple. Vocês podem ver. Aqui o iPhone X versão 64, 1140 dólares. E a versão 256, 1290 dólares. Os preços aqui são incomparáveis em termos do Brasil. E a loja. A loja vocês podem ver por vocês mesmos. Que é uma loja bem montada. Bem galera. Eu estou aqui na frente do McDonald's. E lá na esquina. É a Nissei que eu acabei de sair agora. Bem galera. Agora eu vou. Chegando ao fim aqui da saga do Paraguai. Porque. Como as encomendas não chegam. Os Correios. Eu tive que vir aqui. Para buscar aqui direto. Aqui no Paraguai. Parece que é o jeito agora. O Correio aí. Não manda mais nossas encomendas. Que a gente compra. Então. O negócio é fazer compras aqui no Paraguai. Agora vamos pegar o ônibus aqui. E embora. E descansar. E aí galera. Agora estamos de volta aqui. Estamos passando na fronteira aqui do Paraguai. Para atravessar a Ponte da Amizade novamente. Só que. Para ir embora agora. Do lado brasileiro. Eu acabei de cruzar a fronteira do Paraguai. Estamos entrando na Ponte da Amizade. na Ponte da Amizade. E aí. 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 Nós estamos entrando na fronteira do Brasil. Na doanda brasileira. A doanda. A doanda para quem não sabe é a fronteira. Aonde você tem que apresentar mercadorias. Pagar algum imposto se tiver. Então agora eu vou parar a filmagem que não pode filmar dentro da fronteira. No meio da da doanda é proibido fazer filmagens. Finalizada. Passagem na fronteira. É só chegar no hotel e ir curtinho agora. Descansar um pouco. E fazer um unboxing dos brinquedinhos aqui. Bem. Estou de volta aqui no hotel. Já descansei um pouco. Já me recompus. Após quase oito horas andando no Paraguai. Fazendo pesquisas. Parte dessas pesquisas. Para mostrar para vocês. Porque se fosse para comprar o que eu fui comprar. Seria bem mais rápido. E a hora passa assim lá. O tempo passa muito rápido lá. Após esse apresentar aqui os produtos que eu comprei. Eu vou deixar dicas muito importantes para vocês. Quem tiver interesse. Quem tiver interesse em ir no Paraguai. Eu aconselho. Porque você precisa ver essas informações que eu vou deixar para vocês. Para voltar com segurança. Com seus pacotes. Para comprar com segurança. Para comprar produtos originais. Para comprar barato. Porque não é só você chegar lá e escolher a loja e comprar. Tem fatores também que determinam o preço. Aqui eu vou explicar tudo para vocês. A maioria das coisas. Diria mais caras e mais importantes. Eu comprei nas lojas Nisseiro. E não é por causa de patrocínio. Que eu não tenho patrocínio deles. E sim pelo atendimento. Pelo preço. Custo benefício. Vamos dizer assim. Ao analisar os vídeos que eu gravei. Eu percebi que. Ia ficar um vídeo muito extenso. Se eu deixasse todos juntos. Então eu decidi. Dividir em três partes. Sendo este vídeo. A primeira parte. Que vocês acabaram de assistir. Esse daqui no caso. Eu dei uma visão para vocês. Do Paraguai. E das principais lojas que tem por lá. No segundo vídeo. Eu vou apresentar para vocês. Os produtos que eu comprei. Vai ser um unboxing. Os produtos que eu comprei lá. E eu recomendo que vocês assistam. Vocês vão gostar. E o terceiro. Para quem vai viajar para o Paraguai. Vai ser muito útil. Porque eu trago dez dicas. Que vão ser fundamentais. Para você se dar bem lá no Paraguai. E não ter problemas. Nas suas compras. Então eu recomendo que vocês assistam. Os três vídeos. Que eu vou estar colocando durante a semana. Vai ser uma semana. Eu vou colocar um segunda. Outro quarta. E outro sexta. E os links. Dos vídeos. Vão estar na descrição. Um de cada um. Fazendo a ligação entre eles. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Com o primeiro vídeo. Não deixe de deixar. Aquele like. Para dar aquele apoio. Sempre ajuda muito. Se inscrever no meu canal. Se você não é inscrito. E assistir o próximo episódio. Tudo bem? Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.